O que é quebrada? O melão começa? O FLP está na resposta. Tem bocas pessoas agora, mas todo mundo tá dando atenção na batalha, então vamo jogar uma vibe pros MC. Quem quer batalha boa grita o quê? SANTE! E aí, sem maldade, tio. É SANTE! Vem montar a mão, só quem acha que o Lávio Merdó vai passar a ser uma boa manha. Ah, já vai. Acha que a gente vai fazer dois. E o Antônio mais um. Vamo começar a falar de Corinthians e São Paulo logo agora, né? Eu sou tanto e tô triste. Vem... Uou! 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 Aí! Vai ser muito fácil de ganhar, cê sabe. Tua cabela, tá aqui eu miro. Rufi que nem a sua camisa cuzão. Hoje é o dia da sua morte, é o seu último suspiro. Pra mim tanto faço, eu chego e não peco. Sabe tiozão? Que eu cheguei e não peco. Infelizmente a tua corrente vai virar um botão de martelo do seu pé Seu talepo, falei errado, mas eu volto Sabe que há rimas, meu cacique me revolto Tô meio nervoso, mas tá por osso Certo que agora eu nunca te volto Então foda-se, então vai cumprir o seu dever de MC Vai me parar, até passei a vez eu te ataquei Mas tá suave, vai ter uma outra vez pra me tentar te atacar Calma, calma que eu vou te quebrar Você tá vendo, mano, sempre é bom como fosse Sinceramente é o último suspiro Emílio é tiro porque se ganhando tá doce True, é melhor você parando Mano, tima que é boa, segreda, treta Vai entendendo, cê é um depurceta Não é suspiro, é treta de nega É melhor você tá pegando, mano, eu vou te quebrando no compasso Cê vai vendo, pode mandar no Skype Porque você não entra, não travia, eu mesmo faço, trabaço Tima você não tem, cê vai vendo, mano, cê não vai além Você é pior, você deu o caô Você deu o queimou, disse o que eu A gente os outros quer falar que quem é de mim tá uma coisa Só que pra mim, tu paga muito pau Infelizmente a vida é real, aqui tem tiro e é de você Porque não é doce, aqui não é leis em tal Entendeu, tiozão? E aqui tu passa mal Por isso que agora eu chego aqui Vado no fim, hoje seu jaré que eu vou cumprir Vou te matar, vou de terra e de milu Seu queim, não faz frio, vou sucumbir Cê vai vendo, mano, que eu já faço pistole nessa levada Truta, cê tá no meio da quebrada É que se ganha da doce, mas hoje a pizza tá salgada Truta, cara, aí já dá pra você Imagem é boa, com mais pra você ter Vai vendo, mano, que eu já vou quebrando Imagem é boa, vai compreender Já que tá salgado o bagulho, então pode baixo Sabe que eu vim no rap e som pra equilibrar É melhor tu tá na tua prova pra quebrada Porque se ficar até mais difícil um dia eu te matar Se tivesse lá onde eu moro, tá mais suave, mano Chego aqui, não tem tabelinho Pra mim é te matar, não precisa nem tomar Não, porque o verso é bem simples, eu te faço infinito É difícil matar na minha quebrada Sinceramente, maluco, eu faço no conjunto Imagem é boa, você virar um cúrdo Sem me matar na minha quebrada Te dou semana pra você tá junto Enterrado no compasso Imagem é boa, você não faz Aê família, todo mundo viu, todo mundo escutou, todo mundo vota Quer começar a memória do Melão, vai terminar com a mamãe do FL Patrão Terribor Aê tio, quem gosta das limas do Melão faz barulho FLP FLP Faz barulho pro Melão aí Já encosta o Salvador Aê barulho pro Melão, você não dá Música